Vamos embora, vamos fazer agora mais uma questãozinha, vamos se divertir aqui com essa pegadinha do Enem, vamos lá. Olha aí que legal, química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos. Aí ele bota, vê bem, olha bem, ele fala sobre impactos negativos e tal, a gente sabe, né, que a forma de se obter energia, por exemplo, a partir do petróleo, do carvão, tá, é extremamente poluente. Mas olha a pergunta dele, a luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas, pessoal, olha aí, viu, causada especialmente pelas. Eu te pergunto, usina geotérmica, claro que isso aqui não é poluente, energia solar não é poluente, energia eólica não é, então aqui, ó, isso aqui você vai ter baixa poluição, não é verdade? Aqui, ó, você vai ter baixa poluição e aqui você vai ter baixa poluição. Hidrelétrica, também, né, pessoal? Ah, Gustavo, mas a hidrelétrica, às vezes, não tem que inundar cidades, é verdade, mas isso não reflete na obtenção da energia através da poluição. Agora, meu amigo, termoelétrica, que o Brasil tá usando muito agora, aí é bronca, né, porque você vai ter a queima do carvão. Então, que aí, meu amigo, é muito poluente, então a gente tem que minimizar, tem que tirar esse tipo de energia, nosso padrão de energia no país. Legal? Então foi bem tranquilinho. Foi fácil, não foi? Não gostasse dessa? Eu gostei.